A medida provisória que permite o refinanciamento das dívidas fiscais dos clubes de futebol com a União foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, conhecida como MP do Futebol. Ela prevê o parcelamento das dívidas dos clubes em até 240 vezes. Com a medida, os clubes de futebol podem agora refinanciar as dívidas com o governo federal. Mas para isso vão ter de aderir ao Programa de Modernização do Futebol Brasileiro, o ProFut, e pôr em prática regras para gestão mais transparente com responsabilidade fiscal. O programa torna possível o parcelamento das dívidas dos clubes em até 240 vezes, com parcelas de pelo menos R$ 3 mil, contando com redução de 70% das multas, 40% dos juros e 100% dos encargos legais. Os clubes também devem reduzir o déficit para 10% da receita anual a partir de 2017 e 5% a partir de 2019. E para permanecer no programa, os times não vão poder antecipar receitas previstas para mandatos futuros, como os direitos de televisão, a não ser em situações específicas. Terão que publicar prestações de conta padronizadas e auditadas, pagar em dia as obrigações tributárias, trabalhistas e o direito de imagem dos atletas. Só poderão usar 80% das receitas brutas obtidas com o futebol para o pagamento da folha salarial e direitos de imagem e manter investimento mínimo e permanente nas categorias de base e no futebol feminino. A ideia é dar mais tranquilidade aos times para que a bola continue rolando por esses gramados. Com as novas medidas, os dirigentes poderão responder individualmente em caso de má gestão. Entre as punições está a proibição de concorrer a um novo mandato por até 10 anos. Também foi aprovada a criação de duas loterias para arrecadar recursos para os clubes, além da time mania que já existe.